Quenta caralho e o putado que pareu O nosso voo teco, brabo, mete e sai voando O nosso boite é brabo, mete e sai voando O nosso boite é brabo, mete e sai voando O nosso boite é brabo, mete e sai voando Leve o seu, leve o seu, leve o seu Leve o seu, leve o seu, leve o seu Eita caralho, puta que pariu Eita caralho, puta que pariu Leve o seu, leve o seu O nosso boite é brabo, mete e sai voando O nosso boite é brabo, mete e sai voando O nosso boite é brabo, mete e sai voando Ela é novinha, muito louca Não gosta só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, muito louca Não fica só de beijo na boca Ela vai pro baile de favela Pra sentar que tem vida boa Ela vai pro baile de favela Pra sentar que tem vida boa Ela vai pro baile de favela Pra sentar que tem vida boa Ela vai pro baile de favela Pra sentar que tem vida boa Ela vai pro baile de favela Pra sentar que tem vida boa Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Ela é novinha, muito louca, não gosta só de beijo na boca, ela vai pro baile de favela Olha só mulher, vem com a chota na piroca